Por risco de confusão e associação indevida, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anula registro de marca de móveis. O colegiado por unanimidade anulou registro de uma marca porque o nome era muito parecido com o de outra empresa do mesmo ramo de atuação. Para os ministros, a grande semelhança gráfica e fonética entre os nomes poderia induzir os consumidores a erro ou a associação indevida das marcas. No processo julgado, a empresa gaúcha do ramo moveleiro, denominada Delimia, entrou com a ação de nulidade de registro de marca e de abstenção de uso contra outra empresa que comercializa na rede Leroy Merlin móveis da marca exclusiva Delimia. Na Justiça, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, se manifestou pela nulidade da marca porque a semelhança entre os nomes poderia confundir os consumidores. Em primeiro grau, a Justiça entendeu haver risco de confusão e de associação indevida e foi declarada a nulidade do registro da marca Delimia e que a empresa deixasse de usar a marca sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a sentença com base na teoria da distância, segundo a qual uma nova marca dentro do mesmo ramo não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si. No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, explicou que a lei de propriedade industrial contém previsão específica que impede o registro de marca quando houver reprodução ou imitação no todo ou em parte. Para a ministra, a principal finalidade da proteção da marca é distinguir determinado produto ou serviço de outro idêntico. No caso, as duas marcas, Delimia e Delimia, possuem alto grau de semelhança gráfica e fonética e considerando que atuam no mesmo ramo de atividades, a coexistência de ambas pode gerar potencial confusão no público consumidor. O uso da marca Delimia implica violação dos direitos da recorrente, concluiu a ministra ao dar provimento ao recurso especial. E aí Tchau, tchau.